Na madrugada desta sexta-feira, uma briga na zona rural de Santana do Paraíso terminou com a morte de um homem de 38 anos. Um rapaz de 18 anos é procurado pela polícia por ter assassinado Josimar Amorim de Araújo. A Gisele Ferreira está chegando aqui para, como diz o Júnior, inaugurar os trabalhos, mas infelizmente com derramamento de sangue. Bom dia para você, Gisele, por favor. Bom dia para você, Nico, bom dia para quem nos acompanha. Este homicídio aconteceu na localidade da Fazenda Bela Vista, na zona rural de Santana do Paraíso. Por volta de duas horas da madrugada desta sexta-feira, um homem foi até a polícia para dizer que havia acontecido um crime no local. Quando a polícia chegou, encontrou o Josimar Amorim de Araújo, de 38 anos, já caído com ferimentos provocados por faca. Havia três perfurações no corpo da vítima. Porém, quando a vítima estava sendo socorrida para um hospital daqui de Patinga, o Josimar não resistiu e acabou morrendo. De acordo com testemunhas, houve uma confusão entre o Josimar e um jovem de 18 anos. Eles haviam discutido. O Josimar teria se apossado de um facão e este jovem, na tentativa de se defender, armou-se de uma faca e desferiu golpes no Josimar, que não resistiu e morreu. O rapaz de 18 anos, após este crime, ele fugiu, porém, ele fugiu na moto do Josimar. E, de acordo com testemunhas que relataram à polícia, foi o seguinte, que o Josimar e este jovem de 18 anos, que inclusive continuou sendo procurado pela polícia, eles já haviam, tinham tido uma discussão antiga, porque este jovem, ele teria se envolvido no furto de uma motocicleta do Josimar, alguns dias atrás. Então, já teria aí uma discussão, um problema entre os dois, que inclusive são vizinhos. A polícia continua no rastreamento, na tentativa de localizar o suspeito, Nico. Quem tiver informação, Gisele, passar para o 181, que diz que denúncia, ou 190, o número da polícia militar, né? É, pelo menos para o sujeito explicar o que matou, né? É, tal da motivação. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.